Pessoal, como eu disse ontem, no cadastramento da proposta do BEC, do BEC não, do BBMnet, eu ia gravar esse pregão. Então ele já começou e eu estava fazendo uma configuração do software de lance para participar de outro pregão. Nós vamos pegar ele já em andamento. Então se você quer assistir, vai assistir esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e não esqueça de dar o like nessa publicação. Vamos ao BBMnet, aceitação em andamento, enviar lance, estamos enviando. Vocês podem acompanhar? O que acontece aqui, pessoal? Olha só o que acontece, pessoal. Olha só o que eu falo nesse pregão. Ele já estava na parte de aceitação e como só tinha duas propostas cadastradas, duas propostas cadastradas, eu dei uma redução aqui só para sentir se realmente ele tinha acabado. E não, ele não tinha acabado. Ele está aqui, ele está aqui. Nós estamos na primeira colocação, nos dois itens. Vou clicar nesse aqui. Nos dois itens nós estamos na primeira colocação. Então isso mostra para vocês como não tem concorrência. A concorrência é muito baixa agora no final do ano. Olha só, nós cadastramos ontem esse pregão. Gravei esse pregão para mostrar para vocês como é o cadastramento no BBMnet. E hoje, na hora da disputa, não tem concorrente, só dois. Eu e mais um. Demos o lance. Nós já estávamos na frente, mas eu dei um único lance de um centavo. Eu gosto de deixar, mostrar aqui para vocês, eu configurei o portal do BBMnet do jeito que ele sempre vai calcular o lance aqui para ficar em primeiro lugar, como se fosse um robôzinho. Ele faz esse cálculo e eu só venho aqui e dou o lance até a minha margem, até o valor que eu posso realmente chegar nessa disputa. Deixa eu por aqui. Até o valor que realmente eu posso chegar, igual nesse caso aqui. Vamos ver as mensagens do pregoeiro. O que ele está passando aqui, pessoal? O valor máximo para esse lance, o valor máximo para esse lance, não, para esse item, nesse pregão, é 1.200. 1.200 eu não consigo chegar. Eu vou dar uma olhada na planilha de custos do meu cliente, mas eu não consigo chegar. Nos valores que eles estão dizendo, eu não consigo chegar. Vamos ver o que o pregoeiro fala. Vou deixar a minha mensagem aqui. Deixei a mensagem, meu irmão. Deixei a mensagem para o pregoeiro, porque eu acho muito engraçado, né, pessoal? Então, o pregoeiro quer que você reduza. Será que ele não entende que nós precisamos ter lucro nessa disputa? Então, eu já deixei a mensagem. Então, pessoal, comentando aqui, eu acho que o pregoeiro, às vezes, precisa ter uma... não sei, não sei o caso desse pregoeiro, mas precisa ter uma noção, talvez, dos custos que envolvem para você entregar certos produtos. Aqui, só tiveram dois cadastrados. Olha o valor do segundo colocado, 8.500, nós cadastramos a 2.000. Nós podemos reduzir até um pouco mais, sim, mas o valor de 1.200 ficar no prejuízo não dá. 1.200 é muito próximo do custo, nós precisamos ter lucro nesse processo. Ele está falando em 1.300? Não, não tem como. esse valor. Vamos lá deixar a mensagem. Esse valor não tem como fazer. Vamos ver qual o valor que ele pode chegar para ver se a gente consegue. Aceitação em andamento. E olha só, pessoal, olha o valor que foi cadastrado nesse item pelo licitante número 1, pelo segundo participante dessa disputa. cadastrado por 76.500. Ele questionou, eu disse aqui que não temos como chegar no estimado. Vamos ver se ele melhora isso aí um pouco mais. Digitar o nosso mínimo. aí o pregoeiro continua batendo na tecla que o estimado é 1.300.06. Agora tem que guardar a decisão do pregoeiro aí se ele vai melhorar um pouco esse estimado ou se vai fracassar esse item, pessoal. Grande chance aqui desse pregão ser fracassado. porque baixa concorrência, o segundo colocado é um valor muito alto. Se nós que cadastramos um valor mais próximo do estimado não conseguimos reduzir tanto assim, quem cadastrou mais que o dobro do que a gente cadastrou 3, 4 vezes mais não vai reduzir nesse valor. Então provavelmente esse pregão possa ser, venha a ser fracassado. Nesse caso aqui, pessoal, entrei em contato com o contratante, com o cliente, e o cliente disse que não podemos reduzir abaixo da margem estipulada, até porque o mercado está oscilando muito os valores e está em falta de mão de obra. Um pregão desse, se tem baixa concorrência, é porque, na verdade, o produto não tem tão fácil acesso assim. E o pregoeiro tentando reduzir, claro, é a função dele, mas nós não podemos cair nessa de reduzir muito e depois, quando vai comprar para entregar esse produto ano que vem, ele está com preço maior do que o valor arrematado. Então tem que pensar muito nessa hora aí. Não é só ganhar. Ah, ganhei! Maravilha! Um pregão de mais de 100 mil aqui, eu acho que não acredito, não sei exatamente o valor, mas é mais de 100 mil. Quase 150 mil aí arrematado dentro das margens, né? Dentro das margens estipuladas. Então não adianta fazer loucura para não ter problema no futuro, né? Aqui agora é aguardar essa mensagem do pregoeiro para verificar se ele vai aceitar o nosso produto com o mínimo que nós passamos, ou se ele vai fracassar esse item. Eu, pelo que eu tenho visto nos últimos pregões do BBMnet, que esse pregão será fracassado, eu acredito que será fracassado. Agora se aceitar para a gente, muito melhor, né? Já com relação a esse pregão aqui do BBMnet, pessoal, o que eu vou fazer? Vocês viram que eu deixei as mensagens agora aguardando uma negociação, ver o que o pregoeiro vai fazer, se ele vai acatar e melhorar o valor estimado dele, acatar o nosso mínimo, ou se ele vai fracassar. Já está aqui o tempo comparado, não teve resposta, vou parar essa gravação, e eu tenho até outro pregão que eu preciso participar e vou gravar também. Então se você assistiu esse vídeo ou com alguma dúvida sobre o pregão do BBMnet, se vocês puderam visualizar que é bem simples o pregão, só deixar bem simples a plataforma, a atuação nessa plataforma, gosto muito de atuar no BBMnet, você pode deixar suas dúvidas logo abaixo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like lá e compartilhar se você acha um conteúdo que pode ajudar mais pessoas a entender dessa plataforma e participar do pregão, apesar que uma vez que você participa, acabou o problema, é muito simples. Não se esqueça de configurar logo acima, tem uma opção onde você configura para ele já digitar sempre os lanços, aí você já deixar digitado o lanço ali, vencedor, e você vai lá e só confirma se realmente você consegue cumprir aquele valor e arrematar essa disputa. Acho que nesse vídeo era isso aí, se você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou acompanhar para ver se o pregão será fracassado ou se ela vai acatar o valor mínimo que a gente pode atender esse item. Ok pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Próximo vídeo, deixa eu partir com o pregão agora, o Compras Neto e eu vou usar o software de lanço nesse pregão. Apesar de que esse pregão, se vocês quiserem acompanhar, não vou precisar usar o software de lanço, por quê? Só tem uma proposta a cadastrar. É isso aí pessoal, final de ano, muita concorrência, é hora de você participar e arrematar esse pregão. O cliente que nos contratou, disse que é do, não baixa muito porque nós já arrematamos muito pregão, nós temos que honrar esses compromissos. Então agora aumenta um pouco a margem e ganha aí. Então esse é o trabalho do Provisitação, esse é o trabalho do Edo, trazer resultado para o cliente. Esse cliente está com a gente há três meses e nós já homologamos mais de dois milhões de contratos para ele, um cliente de consultoria. Se você quer aprender como fazer isso para os seus clientes ou para a sua empresa, logo abaixo desse vídeo tem um link, se inscreva e faça parte do nosso grupo de alunos que aprendem o processo com a mão na massa, na prática e vai trazer com certeza o resultado para vocês. Ok pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, não podia deixar de gravar, voltar a gravar aqui, que eu acabei a finalização do vídeo, da participação no BVMNet e na hora que eu volto para a tela lá aparece aquilo que eu tinha dito, barulheira hoje aqui, o encerramento e o fracassado aquele pregão. Isso acontece porque não chegamos no preço conforme o pregoeiro tinha solicitado. Então aqui, como a gente não conseguiu chegar a R$ 1.300,06, era abaixo dos nossos mínimos, já com a nossa margem que a gente atua nos pregões, então ele encerrou e fracassou. Isso acontece por quê? Porque não teve ninguém que conseguiu chegar nisso. O primeiro só tinham dois participantes, o segundo colocado ficou com valor muito acima, se nós que estávamos mais próximos não conseguimos reduzir, imagina o outro. Então fracassou e provavelmente terá um novo pregão, uma nova disputa. E eu queria mostrar isso para vocês para deixar o vídeo completo. Nós fizemos o cadastramento, vai ter o vídeo do cadastramento, a atuação e aqui mostrando que esse pregão foi fracassado. Vocês precisam participar, principalmente final de ano, aprender que final de ano baixa, não sei porquê pessoal, mas baixa muita concorrência. Esse pregão agora só tem duas propostas cadastradas, duas propostas cadastradas e o pregão que eu vou participar agora no banco, no Compras.net, está até aqui, vou mostrar para vocês, já está no modo aberto, só tem uma proposta cadastrada. Vou mostrar aqui, quer ver, deixou. Só tem uma proposta cadastrada, nós estamos o que? Dia 1 de 12 de 2020, geralmente final do ano, diminui bastante a concorrência. Mas é isso aí pessoal, era só para mostrar, já fiz a finalização, então agora um abraço, até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. E aí Legenda Adriana Zanotto